Menina do Rio Por Mário Sampaio Menina do Rio Das Águas Transparentes Tenta apanhar meu coração Que me caiu Em suas correntes Ainda é muito jovem para morrer Tens mesmo de o salvar Agarra-o para viver Não o deixes afogar Pode existir outro Que ele possa amar Com tua bela mão Segura-o Não o deixes ir ao fundo Que ele ainda tem vibrações Para amar neste mundo Menina do Rio Tu és por seu bem-estar Contra esse rio Que o quer afogar Salva-o Sem nenhuma pretensão Pois que ele é cofre Da mais linda paixão Pode sentir Em tua mão Ainda bate meu coração Órgão propulsor Distribuidor Arterial Tem muito amor É um sentimental Música Música Amém.